Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e no Você Brilha de hoje você vai conhecer a Pico Rujas, a doceria gourmet mais fofa de São Paulo. Ela possui três unidades e a que você vai ver nesse vídeo fica em perdizes. Eu vou deixar aqui na descrição todos os endereços para você encontrar a que fica mais próximo de você. Gente, é uma doceria lindíssima, super fofa e adorável. Os doces são impecáveis, fresquinhos e maravilhosos. Vou deixar aqui nesse vídeo também o cardápio com os valores e todas as opções de doces que eles têm por lá nessa unidade. Vale super a pena você conhecer e eu tenho certeza que você vai se encantar. Se você gosta de um doce e gosta de tirar fotos, esse lugar é para você. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para sempre ser avisado quando sair um vídeo novo por aqui. Espero muito que você goste desse vídeo e vamos conhecer a Pico Rujas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri